A primeira etapa já é lembrança A partir de agora, eles terão que superar um novo desafio A segunda fase já é mais criteriosa É a hora de soltar a voz para segurar o lugar nesta disputa High School Musical, a seleção, segundo programa A seguir, no Disney Channel High School Musical, a seleção, oferecimento Danoninho Danoninho Ice voltou, corre se não derrete Disney High School Musical, a seleção Um programa que está à procura dos protagonistas do filme nacional Disney High School Musical Já imaginou quanta emoção? Ah, moleque! Emoções que surgiram já nas inscrições Não é brincadeira, viu, meu velho? 18 mil jovens de todo o Brasil se inscreveram Mas apenas 4 mil foram convocados para a primeira fase de Disney High School Musical, a seleção É muita gente em busca de realizar o sonho de protagonizar o filme brasileiro Disney High School Musical No programa anterior, você viu a grande festa que meninos e meninas de todo o Brasil fizeram no sambódromo do AIMB em São Paulo Mostra pra gente porque vocês devem ser escolhidos Eles tiveram que soltar a voz para impressionar os jurados Você é a música em mim Um dia que ficou marcado por muitas, muitas emoções mesmo Somente mil candidatos passaram para a segunda fase de Disney High School Musical, a seleção E hoje você vai ver meninos e meninas cantando em duetos Eles vão ter que demonstrar muito talento para impressionar os jurados Prepare o seu coração para grandes emoções O sonho já começou Eu quero apenas dançar Vou ver o ponto e nunca parar Se eu puder escolher Vou preferir cantar Não me interessa fingir Não me enroque a liga A tua dança, cantar e ser feliz Eu quero a tua dança, cantar e dançar sem parar Vem você também E se solte mais Mais, mais, mais O show vai começar A tua dança, cantar e ser feliz Amanhece mais um dia na capital paulista Aquele corre-corre que todo mundo já sabe Afinal, São Paulo não para Opa! Olha a galera do High School aí Bom, expectativa para a segunda fase agora do High School Expectativa? Imagina! There's something that has changed Never felt in this way Será que tem gente de longe? Eu vim de Minas Gerais Sou de São Paulo mesmo, capital Minas, São Paulo, quem mais? Eu sou vim de Floripa Sou de São Bernardo do Campo Sou do Rio Rio de Janeiro, que maravilha Os três últimos dias foram bem cansativos na espera Num ensaio E a gente vai com tudo E vou passar e é isso aí É assim que tem que ser, galera É... a gente sofre, né? Porque na verdade a gente não tá perdendo A gente tá ganhando O mais curioso é saber como é que é o lugar O que a gente vai ter que fazer O que os virados estão buscando Isso dá uma certa ansiedade, assim, muito grande De saber o que vai acontecer, né? Fica tranquilo que a gente descobre já, já Não dormi direito no ônibus, mas... Mas tô aqui com gás total, tô animada Fiquei com o MP3 e dormi com a música no inconsciente Mas consegui dormir, porque sem tranquilidade e equilíbrio Você não consegue fazer nada, essa é a verdade Sabe as palavras, mãe nunca se engana Eu sou fã, assim, incondicional Demais, tá saindo melhor que qualquer produtor Quem vai conseguir? É o jeito dele Já tem isso aí Obrigado Ele vai ganhar, né? Apoio da família, sempre muito importante nesses momentos Ela é iluminada Ela tem estrela Vai com a filha Minha mãe nunca me falou isso Agora chegou a hora de todo mundo passar pelo check-in Um lugar onde a produção confere a documentação dos candidatos Depois a galera fica na sala de espera E aí, olha só o que acontece Acordei super cedo Na verdade, eu nem dormi de ansiedade Mas tá valendo a pena Isso deixa a gente meio nervoso Flanessinha, borboletas na barriga, tudo que imaginar Ansioso? Tô super nervoso Nem parece que tá todo mundo concorrendo, sabe? Parece que tá todo mundo aqui pra um show Todo mundo amigo, se ajudando Mas pra frente vai ser aquela competição, né? Mas até agora tô torcendo um pelo outro Tô gostando de ver Todo mundo se ajudando Que beleza! Mas enquanto isso Os jurados estão confabulando Qual será o grande teste dessa etapa? O que será que eles prepararam pra galera, hein? Hum, já sabemos que tem um piano Isso é bom, né? No sambódromo As pessoas cantaram com a ajuda do playback E agora Nós vamos ter um piano E eu acredito que a primeira música seja What I'm Looking For Ela contém duetos Essa canção privilegia os autos O que você acha que essa música pode ajudar? Eu acho que sim Porque se soltando Eles mostram pra mim que eu preciso ver E eles também ficam menos nervosos, eu acho Uma música boa seria Star of Something New Porque ela é bem aguda Então dá pra testar se os homens têm essas notas Porque vai precisar O que mais ali dessa, hein? Vou ser do jeito que eu sou? Essa é boa Eu acredito que essa música Ela tem uma introdução longa Então a pessoa tem que ter ritmo pra dar entrada E testa muito bem as vozes femininas Duas de menino, duas de menina Que sejam contrastantes Você é música e mim? Você acha boa? Tem que tentar junto Já começar junto É menos complicado Do que você entrar no clima do seu colega Ele vai te apresentar alguma coisa Você é a música e mim Essa é a sala de audição O lugar onde a galera vai cantar Acompanhada de uma pianista E de frente pros jurados Vamos conhecer a primeira turma Olha só, o pessoal tá animado Só eu que tô tenso aqui? Gustavo, 21 anos, Santo André Neto, 23 anos, sou de Goiânia Lenora, 21 anos, Rio de Janeiro Que eu a única de Santos, Yasmin Olha, eu acho que assim como todos A gente estudou muito Eu tive aulas de canto Muita confiança e fé Então vamos lá, galera Boa sorte pra todos Olá, tudo bem? Isso aí, fiquem à vontade Tudo bem com vocês? Ok Pessoal, hoje vocês vão ser avaliados Cantando, acompanhados de uma pianista O Rony vai pedir algumas formações pra vocês Como duplas, duetos, individuais, tá? E a gente vai pedindo as músicas De acordo com a necessidade Quando a gente disser ok, obrigada Pode parar A gente não vai pedir a música inteira São trechos pra gente sentir Tá legal? No final, a gente se reúne E já passa o resultado pra vocês Lembrem de, os meninos cantam só A parte de meninos E as meninas da parte de meninos Tá bem? Então, vamos lá Nip 17, 57 Nip 15, 12 Cantem pra gente What I've been looking for Ok, obrigado Vai lá Vai lá Fé 100 mil E agora, o que vai acontecer? Quem vai passar? Muito bem Pessoal Se alguém não passar Não quer dizer que não é bom Mas sigam estudando Os quatro são muito bons Tá legal? Pra um Nip 17, 57 Dá um passinho à frente Por favor 5, 2, 7, 1 0, 2, 5, 8 1, 5, 1, 2 Os quatro estão na próxima fase Que isso, jurados Por favor Eu quase tive um troço aqui É isso aí, galera Parabéns Todos passaram Começamos bem o dia, hein? Ai, tô ansiosa Nervosa, né? É história do espelho da amiga Olha, ela fica descabelada Assim, né? Dentro da mané Tá vendo? Ai, meu Deus Olha, relaxa, pessoal Ansiedade é normal Mas quando chega lá dentro A Tati tem um truquezinho Pra tirar essa atenção Precisa andar uma relaxadinha? Vai! Ai, que fabulosa Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Que despaio, meu amor Mira, né? Ai, vai, é só um prog Você tem duas escolhas Você é a música em mim Ou você é do jeito que eu sou Não precisa chorar Não, não choca Calma Relaxa O que a gente precisa de você É ouvir a sua voz Então, vamos lá Na, 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 é Você é a música em mim Sério, uma vez Ok Sua voz, tá? Se você não fala Você não tinha nem percebido Obrigado Obrigado A minha pronúncia não é muito perfeita, entendeu? Porque eu nunca estudei inglês Cante pra gente What I've been looking for Ok, obrigado Ok, obrigado Bom pessoal, então vamos fazer o seguinte Vamos aprender a cantar What I've been looking for It's hard to believe It's hard to believe That I couldn't see You were always right beside me That I was alone With no one to hold But you were always right beside me These feelings like no other I want to know I've never had someone That would be like you do The way you do I never have someone That's good for me as you Someone like you So long to be looking for What I've been looking for What I've been looking for Beleza Meu nome é Cristiane Tonelli Ribeiro Eu vim de Rio Grande da Serra São Paulo Eu tenho 19 anos Achei que não ia passar Na primeira fase Foi uma surpresa pra mim Passei, entendeu? Me filmaram tudo Até gritando Ele passou pra segunda fase Eu e a minha irmã Eu quero que ela também passe Que vai ser uma alegria igual Canta pra gente Você é a música em mim Você é a música em mim Se era uma vez Faz você lembrar De uma história Conhecida É um sonho pra realizar Se ninguém tem de mim Felizes para sempre E é a agonia Na A maioria das pessoas que vêm aqui Pela idade de vocês Deve ser apenas o começo, né? Então que isso sirva De um belo empurrão Pra vocês seguirem Porque vocês são bons Todos sem talento Mas a gente precisa escolher As irmãs vão passar Para a próxima fase? Será que uma delas Vai ser a protagonista Do filme Disney High School Musical? O sonho já começou Eu e a minha irmã Eu e a minha irmã Eu quero que ela também passe Que vai ser uma alegria igual Se era uma vez Faz você lembrar De uma história Conhecida Só a gente já dá a resposta Um momentinho, por favor Nip 4253 Dá um passinho pra frente 0083 0083 Parabéns Vocês estão na próxima fase Meninas Muito obrigado Obrigada, gente Valeu Eu passei Passamos Mas a minha irmã não passou Mas ela tá triste Que a irmã dela não passou Eu não passei Mas eu não acho Que isso aqui é o final Pra mim Você vai me ajudar Com a dança Meu Deus Enquanto isso Na sala de espera Olha só o que o pessoal Tá aprontando Vale tudo Pra disfarçar o estresse Não tem aquele ditado Que diz Que quem canta Seus males espanta Então No caso aqui Quem dança Seus males espanta Portanto Aumenta o som DJ E que isso Aplausos Aplausos Porque ele merece Eu vou cantar Você canta comigo Tá bom Living in my own world 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 Didn't understand Didn't understand That anything can happen When you take a chance When you take a chance I never believed in What I couldn't see I never opened my heart To all the possibilities I know That something has changed Never felt this way And right here tonight This could be the sun Of something new It feels so right To be here with you Oh You were afraid of what? Karina Matias 20 years Atibaya A gente fica muito nervoso Porque É a realização De um sonho É mais uma etapa Da vida dela E quantas houverem Quantas tiver necessário Da nossa presença Nós vamos lá Muito importante Não consigo falar Eu vou descer Vou encontrar minha avó Vou dar um abraço nela E falar que eu passei Ser uma vez faz você lembrar Uma história conhecida É um sonho pra realizar Seguir em frente Felizes para sempre Obrigado NIP 0035, um passo à frente Parabéns Vocês vão pra próxima fase Eu não preciso muito Dar um abraço na minha avó Ela precisa saber Que eu passei Passou, passou Adoro essas histórias Que deixam a gente emocionada Bom, mas vamos pra frente Vocês perceberam Que a galera na sala Que espera Faz de tudo Pra descontrair Alguns preferem Ficar mais concentrados Agora tem outros Que não conseguem Disfarçar o nervosismo A tensão A ansiedade Nervoso pra caramba Mesmo o nervosismo Do Sambódromo Estou assistindo agora também Porque não dá, né meu A vaga é uma só Pra um cara E uma vaga pra uma minha Então não tem como Não ficar nervoso Então Estou nervoso Eu espero que eu não erre a letra lá Eu espero que eu não Gagueje Vamos ver o que dá Cante pra gente O que eu estou procurando Ok, obrigado É meu camarada Você não errou a letra Mas será que agradou Os jurados Bom Nip 1990 Um passo a frente Por favor Parabéns Você está na próxima fase Obrigado Estou nervoso Ainda até agora Mas passei Espero chegar Afinal Os jurados Também arrumaram Uma forma De se divertir Nessa etapa Afinal Ninguém é de ferro, né Vamos ver o que eles aprontaram Eu gostaria que os quatro Cantassem em coro O refrão Da Pequena Sereia Como é que é? Qual que é da Pequena Sereia? Não? Pode fazer de coro A gente faz peixinhos aqui Eu pensei e falei Eu sou ela Ensaiaram a coreografia Como assim? Qual? Do teste Vamos lá Estamos brincando, gente A gente improvisa Vamos lá Podem cantar pra gente O refrão Da terceira música do Rei Leão Em coro, por favor É o ciclo Sem fim Não tem o que desce Fala Sensacional A única pessoa que responde A essa bobagem Liga não, galera Eles são assim mesmo Cheios de graça De graça Sabe o que eu fico pensando? Um desses meninos vai chegar lá Vai ser um dos protagonistas do filme brasileiro Disney High School Musical Pode ser qualquer um deles Tipo, você É meu camarada É você mesmo Olha, desde que eu pisei na rodoviária Eu já estava meio tenso Assim, mais ansioso do que qualquer outra coisa Aí chegou aqui, você vê todo mundo ensaiando Aquecendo voz, todo mundo enlouquecido Aí você começa a ficar mais enlouquecido ainda Ok, obrigado Comecinho do Start of Something New Tudo bem? Ok Obrigado A gente já vai dar o resultado Tá ok? Eu odeio essa parte Fica tranquilo, meu amigo Vai dar tudo certo Tamo junto nessa Só um de vocês Vai pra próxima fase NIP 0091 Você vai pra próxima fase Sim, eu tô esperando só coisas boas mesmo Já tem sido bom até agora E que o High School Musical, a seleção, vai te esperar de mim Show Só um show Valeu, Bernardo A gente se vê na próxima Hoje, infelizmente, nenhum dos quatro vai pra próxima fase Todos têm talento Todos A gente consegue trabalhar Mas Não cabem todos no programa Levem daqui Um aprendizado legal Passar por isso Fazer a gente crescer Tá? A gente gostaria de dizer que vocês têm talento Não é porque vocês não passaram Já que vocês devem Desistir Parar de cantar Não tem nada a ver Vocês que não passaram Muito obrigado Mas, infelizmente, hoje Nenhum de vocês vai pra próxima fase E agora, pra vocês aí de casa O DJ Robson vai tocar mais um grande sucesso De High School Musical Você é a música em mim Se era uma vez faz você lembrar De uma história conhecida É um sonho a realizar Ir em frente Felizes para sempre É a harmonia Na melodia Na minha mente É como Uma voz Cantando em nós Não dá pra resistir Obrigado Agora, quero apresentar a vocês Mais uma candidata A protagonista de Disney High School Musical Essa é a Carol A mineirinha que tem um grande talento Meu nome é Carolina Borges Cândido Tenho 20 anos Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais Vim sozinha Sem nada Tem que ter muita coragem Mas agora eu vou até o fim Você vai ficar bem Preciso seguir e ser quem eu sou Não dá mais pra fingir Que o tempo não passou Talvez ainda exista um lugar pra nós Mas agora... Ok Cantem What I've Been Looking For It's hard to believe That I couldn't see Because you were always there inside me That I was alone With nowhere to hold But you were always there inside me This feeling like no further I want to know I've never had someone That nobody would do No way to do I've never had someone Ok, tá bom Obrigado Resultado, gente Só um pouquinho Olha lá A gente nunca sabe o que se passa pela cabeça dos jurados A Carol cantou bem Mas parece que ela não tá confiante Será que ela passa dessa fase? O que é a Carol cantou bem Preciso seguir e ser quem eu sou Não dá mais pra fingir Que o tempo não passou Ok, obrigado. Já vamos dar o resultado, gente. Só um pouquinho. Força, Carol. Vamos lá. Pensamento positivo. Confio em você. Eu vou pedir para dar um passo à frente. O NIP 4451 e o NIP 5225. Parabéns. Vocês vão para a próxima fase. Eu já sabia. Eu já sabia. Acho que minha viagem de nove horas não foi igual. De metrô, de ônibus, na pé, na luta. E é isso aí. Estou bem cansada. Mas valeu a pena. Durante as audições aconteceram umas coisinhas diferentes, fora do comum. Olha só. Bela gravata. Muito bom. Canta para a gente e vou ser do jeito que eu sou. Eu não sei como te falar. Que barulho é esse? É tão difícil continuar, eu sei. Calma, calma. Tem cola aí no bolso? Não, aqui está me dando meu celular. Ah, não acredito. Quer atender? Quer atender? Eu liguei, eu liguei. Você quer atender? Fica tranquila. Calma. Calma, respira. Vou até aqui. Vai até o fim. Ok, obrigado. Obrigado. Você está aqui hoje, hein, meu menino? Anjou o microfone louco aí, já? Mágico esse seu microfone, hein? É isso aí, galera. Animação. As audições continuam. Não vamos perder o pique. Tem muita gente ainda para fazer o teste. E aqui vai mais um sucesso que o DJ Robson toca para vocês. Vou ser do jeito que eu sou. Todo mundo junto, hein? Eu não sei como te falar. Tá tão difícil continuar. Eu sei. Não adianta mais tentar. A gente planeja, a vida vem. E o plano se desfaz. Nem sei de tudo. Mas agora eu vou até o fim. Você vai ficar bem. Preciso seguir e ser quem eu sou. Não dá mais pra fingir que eu não posso só. Talvez ainda exista um lugar pra nós. Mas agora eu vou. Eu sei do jeito que eu sou. Continua? Eu sou a Thayana. Eu sou a Beatriz. A gente veio de São Paulo. A gente veio de São Paulo. Como a gente falou, a gente tá meio acostumada. A gente saiu bastante ontem. Apesar de a gente ser concorrente, né? Uma tá me correndo com a outra. Assim, mas tudo a gente tem uma amizade. E, assim, a vontade é trabalhar junto. 5, 1, 1, 6. Você vai ficar. 5, 1, 7. E... Canta pra gente, vou ser do jeito que eu sou. Eu não sei como te falar. Tá tão difícil continuar. Eu sei. Não adianta mais tentar. A gente planeja, a vida vem. E o plano se desfaz. Ok. Obrigado. 5, 1, 17. Um passo à frente, por favor. 5, 1, 16. Um passo à frente, por favor. Além de amigas, estão na próxima fase. Parabéns pra vocês. E aqui a música não para. Não poderia ser diferente, né? Mais um sucesso. Oi, eu sou a Isabela, 16 anos. Eu vim de Campinas. 11 mil dias. Foi super corrido. Tive ensaio no balé. Até as 9 horas da noite, mas hoje eu tô aqui com toda a garra. E eu sei que eu vou levar essa. A família toda só foi dormir, era 1 e meia da manhã. Todo mundo na expectativa. Como é que vai ser o dia de amanhã? Como é que vai rolar? Mas todo mundo contando, todo mundo confiante e com o pincel dela. Pode ter certeza que torcida não vai faltar. 3, 2, 3, 4, 29, 16. Cantem pra gente Star of Something New. Ok. Obrigado. Pessoal, a gente já dá o resultado. Um momentinho, por favor. Esse é o pior momento dentro da sala de audição A espera do resultado A palavra final dos jurados Força, Isabela Ok, pessoal Nipe 2-9-5 Dá um passo à frente Parabéns Você está na próxima fase Foi Eu não consegui Isso vai ser muito triste Para mim, todo mundo vai em casa Calma, Isabela Não fica assim O sonho não termina aqui Você ainda tem muita coisa pela frente Não foi dessa vez A vida segue Vai, mãe Com certeza, seu César Todos nós acreditamos nisso Muito bem Gostei de vocês Porém, nenhum de vocês está na próxima fase Com o estudante Nenhum Valeu, valeu Infelizmente, eu não passei Mas eu não vou desistir Coisas mulheres virão Não veio para mim, mas tudo bem, né? Essa não foi a primeira vez que eu levei o não Também não vai ser a última Então, mãe, a vida é longa Batalhar para os nossos sonhos Nunca desistir e ir atrás Porque não é qualquer um que tem coragem de entrar Ficar na frente de vários juízes e cantar É É isso aí, gente Não deu Meu forte é dança Mas vamos continuar tentando Nunca desistir, né? Pode É triste não passar Porque é um sonho e tudo mais Mas desistir não dá Esperava tanto que ia passar Mas acho que a gente nunca pode desistir, né? Mas dá um baque, dá um... Felizmente, não passei Tem outras Vambora Cabeça enreguida Esse é o Edu Na verdade, Eduardo Gil Já tem nome de artista, hein? De uma pinta de trói, não é não? Meu nome é Eduardo 22 anos, sou do Rio de Janeiro Sou um ator que dança E aí eu canto porque toco filmar, etc Mas não sou um cantor Agora estou tentando me especializar um pouco mais Mas sou um ator mesmo Tá, Edu Então vamos ver como se sai o ator que dança Tudo bom? Mudos Tudo, tudo bem Cantem pra gente What I've Been Looking For Obrigado Vocês vão cantar Star of Something New Então cantem todos vocês Tá? I know That something has changed Never felt this way And we're here tonight This could be the start Of something new It feels so right To be here with you Oh And now looking in your eyes I feel in my heart Obrigado Por favor, você faz novamente Star of Something New? Por favor Faz Temos É a minha pior Você não tá aqui pra chegar até a final? Vai cantar isso Confia Vamos lá Obrigado Pessoal, a gente já vai dar o resultado Só um momentinho Tranquilidade, galera Tranquilidade Eu sei que esse momento é difícil Mas ele só dura alguns segundinhos Olha só a cara do Edu Calma, meu velho Nip 4243 Dá um passinho à frente, por favor 5006 Um passo à frente Parabéns Os dois estão na próxima fase Escuta uma só pensão Na mesma vibração Eu trabalho muito ainda Em todos os aspectos Tanto cênico Tanto dança E canto Quero trabalhar no filme Quero ser um ator desse filme Você está na próxima fase do programa Cara Pode comemorar, galera Vocês merecem Mostraram que são muito talentosos Passaram por mais uma fase de Disney High School Musical A seleção Vocês fazem parte dos 370 candidatos Que conquistaram o passaporte para a próxima etapa Ai, gente, tô nervosa Não sei falar E olha que não foi nada fácil, hein Um desafio que poucos tiveram coragem de enfrentar Parabéns Meus parabéns Vocês continuam o sonho de protagonizar o filme brasileiro Disney High School Musical Aplausos pra vocês, galera E chegamos ao fim de mais uma etapa De Disney High School Musical A seleção E que fique registrado Eu adorei Foram muitos momentos bacanas Incríveis E alguns inesquecíveis Muita gente bonita Simpática Divertida E claro Talentosa Por causa de vocês Que esse programa é um sucesso Vocês são as grandes estrelas De Disney High School Musical A seleção No próximo programa Os candidatos terão que mostrar muito talento nas três artes Dança Atuação E canto Você vai ver um show de improvisação Vai conhecer uma língua maluca chamada blablação Esse propulsor nuclear E todos juntos vão cantar um dos grandes sucessos de Disney High School Musical Quantas emoções aguardam você no próximo programa Disney High School Musical A seleção Essa galera aqui pra mim são todos vitoriosos Porque eles estão com a relação de sonho deles Vou lutar até dar o meu sangue aí O sonho já começou Acorda, acorda, acorda Ufa, foi bom, hein? Vamos bem, né, gente? Espero que sim, né? Vamos ver na próxima E agora eu não alcance o chão Prodição Esse dentro aqui é você? Eu comprei Não é meu, não Não é meu, não High School Musical A seleção Oferecimento Danoninho Danoninho Ice Voltou Corre se não derreme